Olá, boa tarde, o Manchetes Noticidade desta terça-feira, dia 16 de dezembro, começa agora. E nós começamos esta edição para dizer que bandidos trocaram tiros com a PM durante um roubo a uma casa nesta manhã no bairro Colina Verde, em Tatuí. A proprietária seria uma gerente de banco. De acordo com as primeiras informações, um veículo preto encostou em frente à residência e os criminosos renderam a empregada ainda na calçada. Testemunhas viram a ação e chamaram a polícia, que foi até o local. Houve troca de tiros e dois assaltantes morreram baleados. Outras informações deste caso você confere no Noticidade às 7h20 da noite. Em Iperó, três homens de aproximadamente 30 anos foram baleados no bairro Bela Vista. Dois deles morreram. Vizinhos ouviram uns disparos em uma casa e chamaram a polícia. O crime aconteceu por volta de uma da madrugada. Quando a PM chegou ao local, as três vítimas, que seriam usuárias de drogas, já estavam caídas. O homem, que foi socorrido com vida, foi levado ao hospital regional, onde permanece internado. Por telefone, o irmão de uma das vítimas disse à nossa produção que chegou a acionar o SAMU e durante o atendimento a atendente teria se negado a enviar uma viatura ao local com a alegação de que o bairro é perigoso e que teria muitos criminosos. Nós entramos em contato com a prefeitura da cidade, que é responsável pelo SAMU, que em nota nos informou que houve dois fatores que dificultaram o atendimento das vítimas. O primeiro é a questão do contato inicial, que não foi feita com o SAMU por meio do telefone 192, mas sim com o pronto atendimento. E o segundo é que existe um protocolo que determina que quando há ocorrência de um crime, a equipe só possa ser encaminhada ao local após a chegada da polícia militar. A perícia já esteve no local do crime e agora a polícia vai investigar o caso. Em Itu, um homem de 26 anos também foi baleado, desta vez em um posto de combustíveis. A vítima foi socorrida em estado grave a um hospital da região. Uma testemunha disse à polícia que viu suspeitos chegando no posto e disparando contra o homem. Por enquanto, ninguém foi preso neste caso. Em Sorocaba, um outro homem de 23 anos morreu após ser atingido por cinco tiros na Vila Zacarias. Ele foi ferido nas costas, no pescoço e no ombro por um suspeito que passou de moto e efetuou os disparos e fugiu. O SAMU constatou a morte da vítima no local. É realizada neste momento em frente ao passo municipal de Sorocaba a destruição de toneladas de materiais apreendidos na cidade. A Andréia Trevisan está no local e tem mais informações sobre esta ação. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. A via aqui do estacionamento foi interditada pela URBIS, que permanece no local. Tudo por conta da segurança. O rolo compressor, que pesa toneladas, dois pneus bem grandes e também o rolo, ele já passou dezenas de vezes sobre o material. Mas como se trata de um produto muito liso, ele passa mais vezes para quebrar, para amassar todas essas mídias, para que ela não seja mais revendida, como estava sendo em vários pontos de Sorocaba. A operação começou às 11 horas da manhã e nós acompanhamos. Assista. Os milhares de CDs e DVDs pirateados e contrabandeados eram vendidos em comércio irregular. 225 mil 277 mídias. No total, 3 toneladas e 300 quilos de produtos recolhidos, durante fiscalizações realizadas em vários pontos de Sorocaba. Fruto da operação delegada. Operação delegada é que dá uma eficiência e uma eficácia maior ao setor de fiscalização, permitindo a apreensão não apenas disso, a apreensão disso, a apreensão de brinquedos, de roupas e outras coisas mais, que são depois compactadas e destruídas também. Para aquele que pretende praticar esse tipo de atividade, ele saiba que ela é proibida e que existe uma atuação efetiva da Prefeitura, em conjunto com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal. O rolo compressor passou diversas vezes sobre o material. Agora destruídos, os resíduos vão ser encaminhados a uma cooperativa de reciclagem de Sorocaba. É, e você também pode denunciar produtos irregulares. É só ligar no telefone que aparece na sua tela aí, ó. 156. Estamos em dezembro, férias escolares, bom né? Agora, já imaginou fazer um curso, se formar e não ter o certificado de conclusão por conta de burocracia? Essa situação é vivida por uma estudante de enfermagem de Sorocaba. O sonho de atuar em uma área técnica, três anos de dedicação e muita tristeza. Eu sempre sonhei em trabalhar como um ciário de enfermagem, mas eu não sei nem como começar, porque eu terminei, concluí os meus estudos, mas infelizmente não deram o meu diploma. Esse é o drama dessa estudante que prefere não se identificar. Além dela, um grupo de alunos formados por esse colégio, no curso de auxiliar de enfermagem, tiveram uma surpresa desagradável ao receberem o certificado. Eles não sabiam por que tinha sido invalidado, porém eles iam tentar saber o porquê e iam me dar resposta. Isso se passaram dois meses, eu tentando entrar em contato com eles, mas infelizmente eu não obtive. Entendeu? Passando isso, eu concluí o meu técnico, que eu teria que ter o diploma. Só que infelizmente também não me deram esse diploma. Sem poder atuar na área, a estudante procurou a diretoria do colégio. Eles alegam para mim que aleatoriamente foi pegado alunos na delegacia, na diretoria de ensino, porém o meu nome infelizmente saiu e as minhas folhas não estavam batendo as datas de estágio. Só que eu tenho tudo documentado aqui de que realmente está batendo. Desde o início do ano, o PROCON de Sorocaba já registrou 413 casos de alunos com problemas envolvendo instituições de ensino. Quando não há acerto entre as partes, a recomendação é procurar ajuda. Consumidores que tiverem problemas, alunos que tiverem problemas num contrato de prestação de serviço educacional, não só pode, como deve procurar o PROCON para registrar sua reclamação. O PROCON vai processar essa reclamação na fase preliminar e se não for resolvida, nós vamos designar até a uma audiência de conciliação para que o consumidor, o aluno, tenha seus direitos preservados. Se realmente o meu horário de estágio não estava batendo com o que eles exigiam, por que então que eles me entregaram o certificado? Para este advogado, a pessoa pode procurar a justiça. Criminalmente, o diretor da escola pode responder por estelionato. O aluno ainda pode entrar com o processo na esfera cível. Ele deve buscar um advogado de sua confiança. Esse advogado irá ajuizar uma ação contra o colégio responsável pelo curso. São esses os três prejuízos que vão ser buscados ser restabelecidos numa ação cível. O dano material, o dano moral e os lucros cessantes. É, e nós procuramos a direção da escola e a diretoria de ensino desde a semana passada, mas eles preferiram não se manifestar. Atenção moradores de Boitu, vem a partir de hoje os veículos em vias públicas ou que estiverem estacionados em áreas particulares da cidade estão proibidos de emitir ruídos sonoros ou simplesmente fazer barulho de forma exagerada. E quem vai nos contar esta medida que pretende dar mais sossego aos cidadãos é novamente a Andréia Trevisan. Sem barulho, hein, Andréia? Que tem muito barulho, mas aqui onde nós estamos, não. Importante salientar, Fernando, que esta medida é válida durante 24 horas por dia, ou seja, de manhã à tarde e à noite. E não só após as 10 horas da noite, como muita gente imagina. Mais detalhes agora com o Benedito Aparecido, Lisboa, Juvenil, que é secretário de Cooperação e Segurança Pública de Boituva. Boa tarde. O que não pode, o que está proibido a partir de hoje? Inclusive, você até trouxe o aparelhinho para mostrar para a gente depois. Boa tarde. O que a lei prevê é o excesso de som automotivos, oriundos de veículos automotores, reboque, semi-reboque, elétricos, tração animal, propulsão humana e publicidade e propaganda. Vendedor de sorvete, churros, cachorro quente, propaganda de um baile que vai ter na cidade, nada disso, tudo está proibido? Desde que tenha o som automotivo e exceda 80 decibéis, ele já se enquadra na inflação. Qual que é o limite máximo que o aparelho registra? 80 decibéis. Até 80 decibéis a pessoa não comete a inflação. Acima dessa medição, ela já estará cometendo a inflação. Já todo mundo já foi orientado a partir de hoje a multa. Como será a fiscalização? Houve um trabalho preventivo com a população, eles já estão todos cientes e a partir de hoje já é a execução da lei. Caso tenha alguma denúncia, o pessoal pode ligar? Pode ligar no 199, além da Guarda Civil Municipal. Estão capacitados para fazer essa multa a Polícia Militar e o Demutran. Igrejas não se enquadram nesta medida, nesta lei, é diferente? Não, igrejas já diz respeito à lei do Código de Posturas, porque não se refere ao som automotivo. Ok, muito obrigada pelas informações. E reforçando, então, as igrejas não se enquadram nesta punição. A multa é pesada, viu? É quase mil reais. É 944 reais para o veículo que ultrapassar o número 80. Fernando? É, pode ter certeza, viu, André, que muita gente agora lá em Boituva vai pensar duas vezes antes de aumentar o volume do carro. Daqui a pouco a gente volta, André. Obrigado, viu? Aproximadamente 200 pessoas invadiram uma fazenda em Tatuí. Segundo a polícia, o grupo é integrante da Frente Nacional de Luta, que ocupa outras quatro fazendas na região. Ainda de acordo com a polícia, o dirigente do movimento alega que a terra não tem documentos e contesta a legitimidade dos títulos. Aproximadamente 200 pessoas invadiram uma fazenda na região.